...responsabilidade social, então a gente vai ter presente hoje o nosso professor Honório, que ele é psicólogo, praticante do Tantra, da meditação, e vai nos falar um pouquinho então sobre o neumonismo, e nós temos também presente a Yara, eu disse assim para a Yara, nós temos uma professora aqui que é Yara Rodrigues de Laguesias, ela é doutora em educação na linha de psicologia, então nós estamos com dois psicólogos aqui, né, nós estamos bem amparados, ela é mestre também em educação, na formação pessoal e social, ela é especialista em psicopedagogia clínica, é professora do curso de pedagogia na faculdade de São Brás, ela é doutora também no curso de pedagogia e AD, e trabalha muito com formação continuada de professores, então eu digo assim, essa live é muito voltada realmente para a educação, para os professores, para os pais, né, que estão preocupados com a educação dos seus filhos, ela trabalha também na elaboração e articulação de projetos sociais, e ela tem pesquisado ultimamente, né, muitas coisas referentes à pedagogia da infância, desde o foco em bebês, desenvolvimento pessoal e social da criança, né, e os estilos educativos parentais, que é justamente uma das coisas que a gente vai entrar hoje, né, Yara? A maneira como os pais estão educando seus filhos, e as possíveis consequências que os diferentes estilos educativos têm sobre eles. Então, quem não está podendo assistir hoje, assista a outro momento, porque realmente nós vamos poder usar muito, tanto os pais, né, como os professores, vão poder se beneficiar dessa nossa live de hoje. A Yara tinha caído, está de volta, disse aqui conosco de novo, né, Yara. Então, eu acho que, para dar início, né, vamos passar primeiro para o Honório, que vai nos falar um pouquinho sobre o que é esse neo-humanismo, né, porque é uma das formas que hoje em dia, porque nós temos o humanismo, que a gente já trabalha, né, dentro dessa perspectiva, mas o que é esse neo-humanismo, essa nova forma, essa nova visão, que a gente quer trabalhar não só nas escolas, mas também nas famílias, né, para que todo ser humano tenha uma nova percepção de mundo, e não, né, esse mundo competitivo que a gente vive, a gente já não quer mais, a gente quer um mundo mais cooperativo, mais... Então, nos conta um pouquinho, Honório, contigo a palavra, então, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Obrigado. Sim, é importante, é importante, como vamos a falar da importância da educação neo-humanista, tanto em casa como no sistema educativo, a gente vai entender um pouco o que é o neo-humanismo. O neo-humanismo é uma teoria que foi desenvolvida por o filósofo Pravain Ranyan Sarkar, dentro do mundo da espiritualidade, conhecido como Sri Siananda Murti, e para seus discípulos, Baba, mas vamos a falar dele para pessoas que, talvez, nunca ouviram falar o que é o neo-humanismo. O neo-humanismo é fazer um análise das causas dos conflitos que existem na sociedade de hoje. Por que não existe, há havido uns avanços tecnológicos, medios de comunicación, de transporte, mas por que as sociedades não temos construído ainda uma sociedade neste planeta, onde vivamos em harmonia? Então, quais são as causas últimas? E leva essas causas a uns sentimentos limitantes. Eu não sei se daria para abrir aqui agora o PowerPoint. Então, podemos passar o primeiro. Então, esses tipos de sentimentos limitantes, o primeiro deles, é o que Pravain Ranyan Sarkar chama do apego ou amor excesivo a uma zona geográfica. Pode passar a próxima diapositiva e vou ler em grande, ou seja, em PowerPoint como em apresentação, e na primeira slide. Então, o primeiro, o griego, geografia, é uma zona geográfica geosentimento. Então, o geosentimento é o sentimento de amor a um área geográfica, mas com desprezo do resto. E, olha, que neste planeta, este mundo todo, quando se olha desde o espaço, os astronautas, eles não... não se ve as fronteras. é uma coisa que temos criado os seres humanos artificialmente, desde fora, desde a lua, se ve aqui como uma nave flotando no espaço, mas o amor a uma área geográfica e desprezo do resto, esse sentimento se chama geosentimento. E vejam que esse geosentimento afeta a muitas áreas da vida, afeta a política, afeta a religião, por exemplo, os sentimentos georreligiosos. É o que pensa que esta terra é a terra sagrada, ou esta direção, a direção sagrada. Então, temos que rezar olhando para cá porque está este templo. E outros falam, não, temos que olhar olhando para cá porque aqui nació tal profeta. Mas, se sigues a todos, você vai ficar tonto dando voltas. Não tem nenhuma direção mais sagrada que outra. Norte, sur, este, oeste, todo o universo, todos os lugares. Não tem um rio sagrado. Algumas religiões falam, ah, tem que ir ao menos uma vez na vida a peregrinar a essa terra santa. Ou tem que tomar baño nesse rio sagrado. Mas, todos os rios são sagrados. Todos os terreus, todas as tierras. Então, esse sentimento que limita, esse se chama o geosentimento. Esse sentimento, é um sentimento um pouco estreito, não? O pensar que todas as pessoas que estão nascendo nesta terra são os... a terra mais sagrada. Mas tem um sentimento um pouco, parece um pouco melhor, que é o sentimento, do geosentimento, que é o sentimento de apego ou tem este color de pele, pensam que são superiores. Então, o fascismo, o origem desse socio-sentimento, o criar um grupo de seres, de pessoas, um grupo particular, pensam que são mais importantes que o resto. E vejam que esse socio-sentimento também influye em diferentes aspectos da vida. A economia, a política, a religião, os sentimentos socio, os socio-sentimentos aplicados na economia, é o que dá origem, por exemplo, ao imperialismo. Todos os que têm essas nacionalidades vão impor no resto das nacionalidades. Aplicado na religião, no sentimento socio-religioso, essa ideia que tem muitas religiões de pensar que os que professamos essa religião somos elegidos. E todos os que sigam essa religião se vão salvar e o resto se vão condenar. Esse é o sentimento socio-religioso. Então, esse é outro sentimento limitante. A teoria do humanismo faz um análise de que devemos superar esses sentimentos, mas tem outro sentimento que é o sentimento humanista ordinário, também chamado pseudo-humanista, que é o sentimento de que faz apelo de que todos os seres humanos não são iguais, mas não têm consideração as outras formas de vida, como os animais e as plantas, outras formas de vida que compartilham esse planeta com nós. Então, esse cream vários conflitos dentro dos ambientais. Então, o neo-humanismo é quando se expande esse sentimento humanista para abarcar a todos os seres vivos. essa é a teoria do neo-humanismo, seria como o culto de amor a todos os seres vivos. Então, esse neo-humanismo é muito importante divulgarlo dentro dos sistemas educativos, dentro da família. como educar as pessoas para que esse seja o paradigma dominante, seja a visão da vida das novas crianças. Então, tem um papel importante na escola, mas os pais devem tentar viver de acordo com esses princípios. estudos. Então, a passar à parentalidade. Como, o que podem fazer os pais com as novas crianças para criar esse paradigma neo-humanista? é um prazer estar com vocês aqui nessa live, né? Falando da educação neo-humanista, mas com a Ananda, a Ananda Mai, com a experiência que ela tem de muitos anos de trabalho na educação, de formação de escolas neo-humanistas, primeiro na Itália, seguida no Brasil várias vezes, aí, a formação que pegou em várias áreas, acredito que vai ser muito, muito interessante. Então, na verdade, não quero falar muito, a Mitaba já apresentou muito bem a questão do neo-humanismo que visa, na verdade, a trazer paz e felicidade para todos, né? Os humanos são seres que têm uma vida curta e durante essa vida curta passamos essa vida curta guerrilhando entre nós mesmos, né? Um se colocando de superior, outro se colocando de inferior, outros com artimanhas de controle e dominação que acabam atrapalhando o coletivo, inclusive eles mesmos. Então, todo mundo sai perdendo. E essa questão que a Ananda vai falar, a Ananda Mai vai falar, A questão da educação parental, familiar, é o que aprendemos é que a personalidade do ser humano é formada bem na tenoridade, entre 0 e 7 anos. Algumas pessoas dizem assim. E, portanto, a influência que esse alguém tem na sua família, nas pessoas perto, faz um grande impacto na vida deles, né? e, portanto, é a educação mais importante. O resto, depois, se sou aprendizado de informação, crescimento de informações. É claro, tem super-homens, super-mulheres, né? Que mesmo assim se fazem, independente do que aconteceu, mas se dá para criar uma condição agradável lá no início, com certeza vai ser máximo. Então, se a Ananda está pronta com o slide, eu acho que... Então, primeiramente, boa noite, né? Nem cumprimentei as pessoas. Namaskar. Sim, eu estou trabalhando, eu trabalho como professora do curso de pedagogia, então, eu trabalho com formação de professores, mas, também, trabalho escrevendo materiais, publicando, trabalho de vida acadêmica, assim. Mas, um assunto que eu gosto bastante, que eu estudei, né? No mestrado e no doutorado, é a questão da parentalidade, da relação da escola com a família, do que ocorre dentro do contexto familiar, como educar, criar um filho, para que ele tenha minimamente uma adaptação dentro da sociedade em que ele está inserido, de uma forma que ele conviva dentro dessa sociedade de uma maneira saudável e que seja uma pessoa que desenvolva todo o potencial dele, exatamente a proposta da educação humanista, né? Ele se desenvolva de forma integral e seja um sujeito, em primeiro lugar, feliz, né? Eu sempre digo que, acho que quem tem filhos, quem tem um, dentro de um contexto familiar, o que os pais podem aportar de mais precioso para o filho, para essa criança, é ser feliz em primeiro lugar, ser feliz no sentido não das questões dos prazeres mundanos, mas sentir-se que a vida tem sentido, que a vida tem um propósito e conseguir, né? Encontrar esse equilíbrio, essa felicidade, esse contentamento, acho que mais que felicidade, é esse contentamento e que isso é o que a gente pode aportar de mais precioso para uma criança. Nós, enquanto pais, enquanto adultos, estarmos bem, estarmos realizados, nos sentirmos úteis e contribuirmos com a humanidade, então, é claro que tem algumas estratégias que são importantes na educação dos filhos e que tem, é muito, muito importante a gente fazer essa relação com os próprios princípios humanistas, porque eles vão muito de encontro com o próprio humanismo, né? como educar e criar um filho que tenha uma visão universalista, que tenha empatia, que tenha, que desenvolva intelectualmente, que se desenvolva moralmente, cognitivamente, então, esse é o propósito e tem como a gente, enquanto pais, nos apoiarmos nas teorias que estão aí a nosso favor e trabalharmos nesse sentido e é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Agora, eu acho que está aqui o slide. Está maravilha, Amanda, estou animado, estou animado. Está animado? Então, é isso. E é importante quando a gente fala de educação, principalmente da educação dentro do contexto familiar, que não tem uma receita, não é como um bolo que você recebe lá a receita, tanto, vai tanto de leite, tanto de manteiga, educar filhos tem princípios também, mas esses princípios eles têm que ser adequados de acordo com as realidades de cada família, com os contextos culturais, com a faixa etária de cada criança, com o temperamento de cada criança e também com os valores da própria família. Então, a gente vai falar alguns princípios que são fundamentais e que pode ser pensado em todas as famílias como um norte, como uma linha diretriz. Então, eu acho que a gente pode passar os slides, por favor. Ok, mais, terminando o humanismo, outro, por favor. Aqui, quando a gente fala de parentalidade, esse termo parece um pouco estranho, não é um termo que se usa muito no cotidiano, nem mesmo no meio acadêmico se usa muito esse termo. Ele é um termo que foi traduzido do inglês e não tem uma palavra na língua portuguesa para definir o que é essa parentalidade. Mas a parentalidade, na verdade, nada mais é do que como que dentro de um contexto familiar se encontra recursos para educar e criar um filho. e quando eu me refiro à família, eu gosto muito de deixar claro, quando se fala em família, hoje, no contexto que nós vivemos cultural, família não é simplesmente ou somente o pai e a mãe. Tem vários arranjos familiares, tem vários tipos de estruturas familiares hoje que a gente convive. É mães que estão criando filhos sozinhos, é filhos que são criados pelos avós, é família extensa que o pai é separado e aí construir um outro contexto familiar, tem famílias homoafetivas. Então, assim, quando se fala de família, se fala de todos os tipos de família. E é muito interessante a gente, quando a gente procura nos estudos que foram publicados, quando se fala de família e de educação dentro desse contexto, não encontra diferença, não importa se a família é homoafetiva, se são dois homens ou duas mulheres, ou se os filhos são criados somente pela mãe, são criados pela avó, isso não define a adaptação psico-social dessa criança, o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Nenhum estudo aponta para isso, que não importa o arranjo, importa a dinâmica que ocorra dentro desse contexto familiar, o que que acontece dentro desse contexto familiar, então não é o tipo de família que vai definir, mas sim a dinâmica que tem dentro dessa família. Vamos passar a próxima. Então, assim, uma coisa que eu acho bem importante a gente comentar quando se fala de educação dentro do contexto familiar, é que o que os pais fazem é importante. O que significa isso? Que muitas vezes a gente se pergunta como que a gente aprende a ser pai e ser mãe, não tem um curso, não existe uma formação, ninguém é formado pela universidade em parentalidade, eu estudei na universidade como educar e criar meus filhos. E é interessante, porque os estudos apontam que é um dos trabalhos mais complexos e mais difíceis que uma pessoa pode se deparar durante o seu processo de existência nesse planeta, quem se torna pai e mãe sabe a complexidade que é educar um filho. E ninguém nos prepara para isso, não existe uma formação para isso. Quando a gente, por exemplo, eu sou professora do curso de pedagogia, nós não temos nenhuma disciplina que trabalhe a família dentro do curso da grade curricular da pedagogia. Na faculdade que eu trabalho, pelo fato de eu ter essa inclinação ou defender a importância desse tema, nós incluímos isso, mas não existe. Então, como é que os pais, onde é que os pais aprendem a educar os filhos? Ah, eu educo como minha mãe me educou. Eu educo porque eu aprendi assim, a minha família educa dessa forma, na minha cultura se educa dessa forma. Então, é muito intuitivo. E quando a gente faz coisas intuitivas, a intuição é muito importante. É muito importante nós seguirmos nossa intuição, mas quando a gente fundamenta a nossa prática no senso comum ou simplesmente naquilo que fizeram comigo, eu reproduzo sem uma reflexão, sem pensar sobre isso, sem meditar essas ações que ocorreram, sem meditar sobre isso, eu posso cometer grandes equívocos. Então, educar um filho ou uma filha, existem formas que são mais adequadas e formas que são menos adequadas. E é muito interessante a gente pensar que hoje os estudos da neurociência apontam aí que a primeira infância, ela define a nossa existência, tanto a nível, inclusive a nível de saúde, por exemplo. Eu tenho uma predisposição genética para ter, por exemplo, diabetes. E eu sou educada dentro de um contexto familiar em que eu tenho uma alimentação saudável, eu não como excesso de açúcar branco, eu tenho uma educação saudável. E se eu tenho uma educação saudável, a probabilidade de eu desenvolver diabetes vai ser mínima. O contexto em que eu vivo não potencializou esse gen que eu tinha para ter diabetes. Então, inclusive fisicamente, o que ocorre na nossa infância é muito importante. Hoje, a neurociência fala que a primeira infância é como se fosse uma casa, eu gosto muito dessa relação com uma casa. Os primeiros seis anos, sete anos da nossa existência constrói-se as bases da casa, a fundação da casa. E depois, imagine que eu tenho uma fundação super inadequada. Então, quando eu me torno adulto, eu vou ter sempre um problema nessa casa, uma goteira, um fio elétrico que tem que mudar. E é isso que a gente, enquanto adultos que vêm de uma infância desajustada, com conflitos, com problemas, estamos fazendo na nossa fase quando somos adultos. Estamos sempre nos reformando. Isso é legal, a neuroplasticidade cerebral permite que a gente sempre esteja se melhorando, evoluindo, crescendo, mas se nós tivermos uma base adequada, quando eu falo base adequada, é na integralidade do sujeito, é uma base moral, ética, emocional, cognitiva, uma base alimentar, eu sei o que comer, o que, então, isso tudo ocorre na primeira infância. Então, assim, educar filho não pode ser fundamentado no senso comum. Nós temos que buscar referenciais e esses referenciais a gente vai encontrar dentro de várias áreas, da sociologia, da antropologia, da psicologia, em ciências espirituais, porque é importante eu dar um sentido de vida para essa criança, a criança tem que saber qual é o sentido dela nessa vida, o que ela veio fazer nessa vida, aonde que ela vai encontrar essas respostas, normalmente é na família. Então, assim, nós temos, enquanto a família, ela tem um papel fundamental na formação desse sujeito, e a criança, claro, a gente, os filhos vão lidar com o mundo externo, mas se eles tiverem uma estrutura forte, o externo não vai ter uma influência muito grande, por exemplo, a mídia, as redes sociais, é o amigo que está usando droga, é o, enfim, essas influências vão ocorrer, devem ocorrer, porque a família prepara a criança para ela sair para o mundo, para ela se socializar com o mundo que está ao redor, mas se ela tiver uma base forte, ela vai poder lidar com esse mundo, ela vai poder se integrar nessa sociedade de uma forma super adaptativa. Se alguém quiser me interromper, pode me interromper, tá? Eu, quando eu disparo, eu não paro mais. Se você passar a próxima lâmina, por favor? Eu não estou enxergando aqui. O seu amor jamais será excessivo. É um ponto bem importante também que existe uma crença muito forte que o amor pode estragar. Ai, não dê muito colo, não dê muito carinho, que essa criança vai ficar mimada, vai estragar a criança, vai, a criança vai ter problemas futuramente. Existe nenhum estudo, e eu desafio alguém que me apresente a algum estudo, que eu trabalhei dentro de penitenciária, eu trabalhei aqui em Curitiba, dentro da penitenciária estadual de Curitiba, é uma das, a única penitenciária do Paraná que recebe mulheres que estão gestantes, as mulheres dão à luz dentro do cárcere. eu estive conversando com essas mulheres, então, além da experiência de ler artigos, nenhuma mulher que teve, que deu à luz dentro do cárcere, porque estava em conflito com a lei, teve algum problema com a lei, me contou qualquer história que, de amor, eu fui muito amada pela minha família, eu fui muito acolhida, eu fui desejada pelos meus pais, meus pais me deram muito carinho, me deram muito colo, por isso que eu estou aqui, muito pelo contrário, eram tragédias humanas, tragédias humanas de abandono, de negligência, de falta de amor, de falta de, de limite no sentido de que esses pais negligenciavam, porque o limite tem a ver com eu estar presente também, de eu estar implicada, envolvida com a, com o meu filho, minha filha. Então, assim, é um mito muito grande de que o amor estraga. O que a gente confunde muitas vezes é com o presente, por exemplo, excesso de presente, excesso de bens materiais, isso sim, isso tem que ter um limite, e isso não é aconselhável que eu dê excesso de coisas para o meu filho, mas não existe um limite de atenção, de amor, de afeto, isso não existe. Isso é um mito muito grande, então, pegar o bebê no colo, ficar com ele um tempo no colo, brincando com ele, isso só vai jogar positivamente, jamais negativamente. A questão do elogio é uma coisa também bastante controvérsia, por quê? Porque o elogio, ele é bastante importante, mas ele deve ser, ter um critério para elogiar, por quê? Quando eu elogio uma criança, eu não tenho que elogiar a criança, eu tenho que elogiar a ação da criança, não confundir a ação, nem positiva, nem negativa, com a criança, ou seja, um exemplo, a criança tirou uma nota alta votando a prova e eu como mãe digo, ai, meu, você é maravilhoso, você, eu vou te dar um presente, porque você é o máximo. Isso é um elogio que pode ter um certo perigo, porque a criança entende que eu não estou, não estou elogiando o esforço que ela teve para tirar essa nota, isso sim tem que ser elogiado. Olha, parabéns, você se esforçou muito, você estudou para essa prova e você teve um resultado positivo, parabéns pelo teu esforço. Entende? Então, existe uma diferença, porque da mesma forma que eu elogio a ação, eu posso não aceitar uma ação que eu não concorde, por exemplo, quando a criança não respeita uma norma familiar. Olha, eu não concordo, eu não aceito que você se comporte dessa forma, a forma que você está se comportando, eu não aceito e não concordo e não vou permitir que eu corra. Então, eu não tenho nada contra a pessoa e nem a favor da pessoa, eu não aceito a ação da pessoa ou eu elogio a ação da pessoa. Então, isso é bem importante. E a questão das necessidades emocionais, muitas vezes nós esquecemos de que o ser humano hoje também aí é uma discussão muito interessante nesse sentido, da questão dessas necessidades emocionais de serem olhados, de serem escutados, de ser... A criança precisa saber que eu estou envolvida com a vida dela e que eu vou satisfazer a necessidade emocional como eu vou satisfazer a necessidade física. Por exemplo, uma criança de dois anos, eu vou preparar algo para ela comer. um menino de cinco anos que tem necessidade de ser ouvido, de me contar alguma coisa ou de eu acolher ele quando ele está se sentindo mal, quando ocorreu algo, brigou com o colega. Então, acolher essa necessidade emocional é tão importante como satisfazer a necessidade física. Se quiser passar a próxima, por favor. É uma questão aí também que tem um limite bem tênue a participação na vida dos filhos e a intromissão na vida dos filhos. Então, você passar um tempo de qualidade, você estar presente na vida, você envolver-se na vida do teu filho é super positivo. demonstrar interesse pelas atividades, conhecer os colegas, conhecer o nome dos professores, participar da escola, mas nunca se intrometer na vida. Então, o que é intrometer-se? Olhar a agenda, o diário da criança, imagine que é um pré-adolescente, invadir essa intimidade da criança ou tentar resolver resolver coisas que ela pode resolver. Ela brigou com o amigo, quem tem que resolver essa história é a criança, não é eu que vou pegar o telefone, vou ligar para a mãe da criança e resolver esse conflito. Eu tenho que oportunizar a criança a ela mesma buscar soluções para isso. Então, envolver-se não significa intrometer-se. tem uma diferença bem grande, envolver-se é estar disponível, eu estou aqui, eu quero saber da tua vida, mas eu quero saber o que você queira me contar, o que você pode me contar, o que você queira compartilhar comigo. Então, é bem importante esse aspecto também, porque a intromissão, ela desenvolve na criança baixa autoestima, a criança fica sentindo-se o tempo inteiro vigiada e pode desenvolver a ansiedade. Então, é importante, muito importante a participação, mas jamais ser invasivo ou intrometer-se mesmo em aspectos da vida que a criança não queira ou não tenha condição naquele momento de compartilhar contigo. Se quiser passar a próxima. Uma outra questão é, quem tem filho também sabe que cada fase do desenvolvimento a criança tem algumas necessidades e os pais, nós pais, temos muita dificuldade em sair desse papel, por exemplo, o bebê, criança pequena, ela tem muita necessidade de estar em contato com os pais fisicamente, tem uma dependência muito grande. A criança vai crescendo, ela vai mudando essas necessidades, por exemplo, quando um menino que tem 14 anos não vai mais querer estar, passar grande parte do tempo com os pais, os amigos vão ter um papel muito grande na vida deles e os pais, muitos pais têm muita dificuldade em aceitar essas transformações, essas fases que a criança passa e que se vão modificando as necessidades e acabam fazendo chantagem, você não me ama mais, você não passa mais tempo comigo, então a gente tem que acompanhar cada fase tem uma necessidade e respeitar isso e fazer esses lutos, porque na verdade é um luto para um pai e uma mãe que de repente tinham o filho de 5, 6 anos fazendo programas com a família e quando ele tem 16 anos ele fala para o pai e para a mãe vocês não querem viajar, ele vai deixar um tempo sozinho, estou precisando ficar sozinho, quero sair com meus amigos, eu não quero viajar contigo, então são momentos que tem que ter esses ajustes, mas não é tão fácil assim, se ajustar ao temperamento, o que é isso? Por exemplo, eu tenho um filho que é introvertido, eu não vou expor ele, eu não vou expor uma foto dele no Facebook, por quê? Porque ele é introvertido, ele não gosta de exposição pública, eu tenho que respeitar o temperamento, eu tenho que respeitar essas necessidades que ele tem que de repente são diferentes da minha, não vou fazer uma festa surpresa para ele e convidar a família inteira que tem 300 pessoas, se o menino ele é introvertido, ele não gosta de aglomerações ou pelo contrário, a criança é extrovertida e eu quero que ela vá, não sei, vá para a igreja e fique três horas sentada sem conversar com ninguém, então isso pode gerar muitos conflitos dentro de um contexto familiar. A questão de que cada filho, quem tem mais que um filho, sabe muito que cada filho é único e não deve e não pode ser comparado, a comparação ela não é desejável, ela é péssima, ela não contribui em absoluto para que uma criança melhore ou seja igual a outra porque ela nunca vai ser, né, então respeitar a criança como ser único. Então, é isso, eu acho que ser paciente no momento de transição é que a criança passa, ela passa por algumas fases, por exemplo, uma criança quando tem três anos, quem teve um filho de três anos sabe que é a fase do não, não quero, não vou, não, então, como que eu vou lidar com esse momento que é uma transição, a criança não fica dizendo não o resto da vida, quem tem um filho que entrou na puberdade, na adolescência, sabe também que é uma transição bem complexa e que tem que ter paciência e tem que tentar buscar também ajuda, muitas vezes, externa ou na própria literatura para lidar com isso. Se quiser passar o próximo, estabeleça regras e coloque limite. Então, isso é um outro ponto, é importante que toda criança precisa regra e precisa limite, mas é importante que essas regras sejam também adequadas a cada faixa etária e que elas sejam baseadas na justiça. É muito importante, por exemplo, quando a gente estuda o desenvolvimento moral, como que uma criança internaliza regras morais? Por exemplo, os pais têm uma regra moral, por exemplo, a verdade, um valor muito forte que é a verdade. Eu não quero que meu filho minta, porque esse valor é muito importante na nossa família. Então, o que os estudos apontam? Que as crianças que vivem dentro de um contexto familiar em que o diálogo democrático, a negociação, o afeto, o acolhimento preponderam dentro dessa dinâmica familiar são crianças que vão internalizar as regras morais da família com maior facilidade que uma criança que vive dentro de um contexto coercitivo, autoritário, conflitivo. Normalmente, essas crianças não vão internalizar as regras morais que são importantes, esses valores que são importantes para a família. E tem algumas regras morais ou alguns valores, vamos chamar assim os valores, que vão nortear nossa vida. Por exemplo, uma coisa dentro da filosofia de Baba é o vegetarianismo, por exemplo. Eu quero que meu filho, eu gostaria que meu filho fosse vegetariano, porque nós somos vegetarianos, somos por princípio, por valores, não acreditamos no vegetarianismo, então, como que eu posso influenciar ou como eu posso criar condições para que ele internalize esse valor que é um valor familiar. E parece-me que o caminho realmente é dentro de um contexto familiar em que a democracia, que existam regras claras, existem limites claros, os pais são firmes, mas ao mesmo tempo usam o diálogo como uma forma de relação, usam o processo de argumentação lógica, administram os conflitos de uma forma em que a criança não é desrespeitada, em que a criança tem condição também de opinar, de buscar soluções para o conflito, e tem algumas coisas em relação a regras e limites que é bem importante, porque tem algumas regras familiares que são não são negociáveis, então, por exemplo, na nossa família nós não comemos carne e nós não negociamos a possibilidade de que nosso filho consuma carne dentro do contexto familiar, é uma regra que não tem, não existe, não existe nenhum tipo de negociação, tá, então, é uma regra inegociável, no entanto, tem algumas outras regras que podem ser negociadas e devem ser negociadas, de repente, a gente impõe essa regra quando a criança tinha, sei lá, 12 anos, quando ela tem 14 anos, a gente tem que rever essa regra, por exemplo, uma criança de 9 anos vai dormir 10 da noite, aí o menino tem 14 anos e tem que dormir 10 da noite, não, essa regra pode ser negociada, tem que ser negociada, a criança tem direito de contra-argumentar, então, é importante também olhar para as regras e limites e pensar, será que isso realmente é um valor que vale a pena eu comprar uma briga, vale a pena eu me impor ou é uma regra que pode ser negociada, é uma regra que não interfere na formação ética, moral, na saúde física, psíquica do meu filho, então, vamos conversar, e eu tenho que retroceder muitas vezes dizer, é verdade, você tem razão, tem razão, essa regra não tem nenhum sentido para esse momento e é interessante porque as crianças saudáveis emocionalmente falando, elas têm uma capacidade, uma lucidez de argumentar, elas vão argumentar, mas por que você está falando isso? você acha que isso está correto? Você acha que isso é justo? E muitas vezes dentro da sociedade, nossa, que mal educado, o pai falou, a mãe falou, e ele fica questionando, então, assim, oportunizar esse questionamento, também oportunizar que quando meu filho não estiver no contexto familiar, e ele está lá com os amigos, e os amigos convidarem ele para pôr fogo no índio, para, não sei, quebrar uma placa da sinalização, ele tem essa lucidez e essa clareza de falar, não, isso eu não faço, eu sou uma pessoa independente, eu tenho condição de discernir o que é certo, o que é errado, eu tenho condição de argumentar, porque eu aprendi isso no meu contexto familiar, então, assim, a gente não educa filho para a gente, a gente educa filho para o mundo, então, é importante a gente entender que as regras e os limites que nós vamos impor dentro do contexto familiar, se forem dialogadas, isso vai se estender também, quando a criança não estiver debaixo da nossa asa, né, então, acho que seria isso, eu poderia ficar falando o resto da noite, mas vamos lá, eu acho que tem a ver com o que eu estava falando, é importante a gente estar disponível para ajudar, mas entender também que a criança, ela passa da dependência absoluta para uma dependência relativa, para uma independência relativa, essa é a lógica, né, então, quando é bebê, tem uma dependência absoluta, isso é saudável, é importante essa fusão, então, com o pai, com a mãe, nos primeiros anos, mas isso não pode, tem gente que tem essa fusão com 40 anos, com a mamãe e com o papai, então, isso é muito complicado, muito complexo, se eu tenho 30 anos e vou levar minha roupinha para a mamãe lavar, ou vou lá comer na casa da mamãe, porque, ou eu, me fizeram uma oferta de emprego, eu ligo para a mamãe para ver se eu posso ou não posso pegar esse emprego, isso é muito, não é nada saudável, mas também, aí, tem um mito muito grande, que se acredita que essa pessoa ficou com essa simbiose, com essa dependência absoluta, aí, foi porque os pais mimaram muito, é porque os pais, quando a criança era pequena, eles estavam muito próximos, muito atentos, é muito pelo contrário, entende? é a criança, quando é pequena, ela precisa ser dependente, e esse processo vai, vai, conforme ela vai evoluindo, vai se tornando um processo de independência, mas isso depende muito mais dos pais do que da própria criança, é os pais que tem que ir abrindo, é os pais que tem que ir colocando ela para o mundo, é os pais que tem que permitir que a criança vai tomar decisões por conta própria, vai assumir responsabilidades e as consequências do que ela assumiu, do que ela, então, se ela assumiu uma responsabilidade, vou dar um exemplo, o menino tem 13 anos e resolveu não fazer um trabalho da escola, um pai autoritário, uma mãe autoritária, o que que faria? Uma briga tremenda, deixaria uma semana de castigo, bateria, sei lá, alguma consequência drástica, dentro de uma família que tenha, digamos, essas, mais democráticas, vamos chamar assim, como que agiria? Ok, você assumiu não fazer esse trabalho, agora, você vai assumir a consequência disso, se o professor está te chamando, você vai dar a cara, você vai enfrentar esse problema, se você reprovar, é você quem vai assumir a consequência disso, eu posso até dialogar no sentido de conscientizar, de sensibilizar para a importância de fazer isso, mas quando tem 13, 14 anos, eu já não posso me responsabilizar no sentido de assumir a consequência do ato que ele decidiu fazer, então, esse processo a gente vai proteger, vai tentar cuidar, né, emocionalmente, fisicamente, mas conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo que assumir essas próprias responsabilidades, independente se for positiva ou negativa. Uma questão também, como enfrentar a contestação e a oposição, é bem importante, que é aquela velha história, pense bem a briga que você vai querer comprar dentro do teu contexto familiar, vale a pena? Dependendo, dependendo a regra que foi infringida, dependendo do que foi desrespeitado, tem que comprar uma briga, sim, tem que impor limites, tem que ter um diálogo aberto, tem que ter uma conversa séria, mas dependendo a situação, muitas vezes não vale ter jogos de poder, não vale a pena simplesmente por jogo de poder entrar em conflitos desnecessários, porque se não, se a gente for pensar em pequenas coisas do cotidiano, nós teríamos que estar constantemente brigando com nossos filhos. Não fechou a porta, deixou chinelo no lugar errado, porque o prato era para pôr em outro lugar, porque o caderno não era para estar aqui em cima da mesa, então motivo para brigar e para discutir e para criar conflitos, a gente encontraria o dia todo, poderia fazer uma lista, mas será que vale a pena? Será que vale a pena? Vale a pena, sim, criarmos diálogos, criarmos abertura para falar como nos sentimos, porque nós vivemos numa casa e temos que negociar as tarefas de casa, temos que negociar algumas regras, tem que ser estabelecidas, mas não vale a pena minar relação por coisas pequenas e desagradáveis, então vamos entrar numa briga que vale a pena, quando realmente um valor fundamental para a família realmente não está sendo respeitado, aí sim a gente tem que ir para a luta e tem que ir para uma luta com o coração aberto, mas acreditando que vai ter uma influência muito grande sobre o filho se criou toda essa dinâmica de amorosidade e de diálogo, né? Pode passar próxima, acho que está acabando, então, seja coerente, eu acho que a coerência também é uma coisa bem importante, aquela velha frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, então, se eu quero que meu filho realmente seja uma pessoa honesta, justa, trabalhador, estudioso, eu tenho que ser coerente, eu tenho que realmente criar alguns mecanismos, uma disciplina sem rigidez, sem coerção, sem chantagem, identificar os pontos que eu não vou negociar, os pontos que é possível negociar, é possível negociar, é a hora que você vai dormir final de semana, mas é inegociável que você minta, que você nos engane, é inegociável, a verdade é um valor e é inegociável, agora, é negociável como você vai arrumar a cama, ou se você vai arrumar a cama, ou não vai arrumar a cama, ou a hora que você vai arrumar a cama, então, tem pontos que são negociáveis, e a gente tem que estar flexível para isso, e outras coisas que são inegociáveis, e as rotinas são importantes sim, mas não podem ser engessadas, é importante ter uma rotina familiar, mas essa rotina, por exemplo, uma criança de 4 anos, que a regra na casa é que ela tem que comer primeiro a comida, para depois comer o doce, isso é uma regra, mas será que se a criança comeu o doce no domingo, antes da comida, isso vai ter um grave prejuízo para a vida dela, para a sociedade? É uma regra que pode ser negociada, é uma, eu não posso estar tão rígida, tão inflexível, porque não vale a pena e não é nenhum tipo de deseducação eu falar para ele, ok, hoje você pode comer sim, antes do almoço, pode comer o sorvete, entende, a criança também vai entender, eu estou formando ela para flexibilidade, para uma questão de bom senso, hoje eu não estou com fome, tem dias que você não está com fome, você quer comer um doce, então é possível, claro que é possível, eu gosto muito de um exemplo, quando os pais falam assim, não pode pular no sofá, criança não pula no sofá, e aí a minha pergunta é, qual sofá, aonde e de quem? Quando você fala isso para uma criança, que criança não pula no sofá, você criou uma regra universal, como se o sofá fosse aí um templo, não, eu posso dizer assim, João, aqui em casa você não pula no sofá, porque o sofá eu comprei, ele está novo, ele é bonito, eu não quero estragar, então a regra aqui em casa é não pular no sofá, aí ele vai lá na casa da avó, a avó deixa ele pular no sofá, por quê? Porque no sofá da avó pode, então assim, a regra ela existe, mas tem que ser contextualizada, tudo bem, mas a criança ela sabe como se comportar com cada pessoa, ela sabe que na casa da avó ela pode pular no sofá, que aqui em casa ela não pode pular no sofá, está errado, isso está ótimo, é excelente, a criança entendeu que ela tem que se comportar de acordo com as regras que são instituídas naquele contexto, a criança tem que saber que durante a meditação não pode gritar, mas lá fora pode gritar, no parque pode gritar, então não é que não pode gritar, aonde não pode gritar? Na meditação, olha agora, durante a meditação você não pode gritar, mas depois lá fora você pode gritar um monte, não tem nenhum problema, então, ser consistente, isso não significa ser inconsistente, eu sou consistente, eu crio algumas regras, algumas normas e contextualizo elas, e a criança vai aprender que ela precisa saber se comportar de acordo com o contexto, isso é muito importante quando a gente vê, por exemplo, um adulto, quem de nós já não fez isso? Meu Deus do céu, essa pessoa não tem noção, fala assim, essa pessoa não tem noção, olha como é que ela está falando numa reunião, isso não é um linguajar que não se usa numa reunião, ela é inadequada, e é isso, a gente tem que entender que com cada pessoa eu me comporto de acordo com como o outro me permite se comportar, eu não me comporto com meu amigo como eu me comporto com meu chefe, eu não me comporto com meu marido como eu me comporto com meu filho, então isso é bem importante e se aprende, isso se aprende, tanto é que se aprende que tem gente que não aprendeu, então é importante também, acho que você pode passar a próxima, por favor. É assim, bem polêmico, evitar castigos severos, os filhos devem ser punidos, eu sou uma defensora de jamais usar castigo corporal, e me baseio também na literatura, e a minha pergunta quando alguém diz ah, mas eu apanhei, olha que bem que eu estou, primeiro que não se pode generalizar, eu acho que cada pessoa lida com as suas histórias pessoais de uma maneira, mas o que a literatura aponta para a gente é que o castigo corporal, bater, espancar uma criança, primeiro que hoje, no Brasil, existe a lei Menino Bernardo, do que pessoas que usam castigo corporal severo, humilhação, vexação, podem ser punidos, né, porque a lei Menino Bernardo surgiu exatamente em uma família que foi supostamente bater na criança pedagogicamente para educá-la e matou, né, então essa lei surgiu desse caso trágico do Menino Bernardo. o castigo corporal ele é muito perigoso, por quê? Porque ninguém bate quando está tranquilo, ninguém bate quando está cheio de amor, está super zen, os pais batem no filho, na filha, quando perderam a calma e quando eu estou sob o efeito da raiva, do ódio, da ira, eu posso fazer coisas muito graves, então o castigo corporal ele pode acabar sim e morte, a gente tem muitos casos de crianças que morreram pelos pais ou companheiros, enfim, e também a literatura traz para a gente que o castigo corporal ele está muito associado a baixa autoestima, a problemas de relacionamento social, a questão da agressividade, normalmente quem é socializado dentro de um ambiente com castigos corporais, com muita violência, são pessoas agressivas, resolvem os conflitos de forma, utilizando essa aprendizagem da agressividade, do soco, do pontapé, e aí tem gente que me diz, nossa, mas eu apanhei tanto e eu não sou agressivo, não externaliza a agressividade, mas é um agressivo passivo, aquele agressivo que se maltrata a si mesmo, tem úlcera, tem dor de estômago, tem dor não sei de que, ele engole a agressividade, a gente chama de agressivo passivo, toda a agressividade que ele viveu no corpo, ele engoliu e ele se maltrata internamente, ou aquele agressivo que externaliza, que realmente resolve tudo por meio da violência. E a questão da linguagem ofensiva também é muito difícil você pôr limite e você não utilizar palavras vexatórias, palavras que humilham, que ofendem, tudo isso eu acho que está dentro do que a gente vem estudando e tentando praticar dentro do Tantra, que é controlar a vrite da raiva, da irritabilidade, que não é fácil, mas educar filhos eu acho também, eu gosto muito de entender que uma educação de filhos é uma grande oportunidade de você entrar em contato com as suas próprias sombras, você entra em contato, aquele filho está ali de repente fazendo coisas que você está entrando em contato com as suas próprias histórias mal resolvidas, então o filho e a filha podem ser uma grande oportunidade também de você se desenvolver como ser humano, de se humanizar, de se melhorar, de aprender, de se libertar de velhos padrões, então a maternidade, a paternidade pode ser uma grande oportunidade ou pode ser um grande problema que você encontre na tua vida e que seja repleta de sofrimento e de erros e de acertos e de dor e de... e outra coisa acho que é bem importante é que só para finalizar acho que tem mais uma lâmina explicar as regras e decisões sempre a capacidade eu acho que o Honório falou sobre neo-humanismo a capacidade dessa lucidez de expansão do intelecto de ser capaz de um raciocínio sabe que quando a gente estuda a moral o desenvolvimento da moral será que é possível a gente aprender a ser moral? Sabe que a moral os estudos mais importantes sobre a moral estão relacionados com a questão cognitiva com o desenvolvimento cognitivo a moral e a cognição estão intimamente relacionadas dentro da perspectiva de Piaget e Kober por exemplo então assim essa capacidade de argumentar de opinar de expor e os pais nós muitas vezes dissemos para a criança assim desce do sofá tá desce do sofá mas eu não digo para ela como que ela tem que se comportar o que que eu quero qual é a minha expectativa entende em vez de dizer desce do sofá eu digo vem aqui brincar comigo no chão vamos brincar de montar isso ponhamos que a criança tem lá seus 3, 4 aninhos então assim em vez de falar o que não é para fazer eu digo o que que é para fazer e quando a criança é maior quando eu coloco o meu ponto de vista olha eu você vai me ajudar a lavar a louça porque eu estou me sentindo desrespeitada porque você convive nessa casa e você não está contribuindo com nada então que a criança também possa argumentar também possa expor seu ponto de vista o que ela pensa sobre isso isso é muito importante muito importante e muitas vezes nós entendemos que a disciplina por exemplo eu digo para a criança sei lá 10 anos você fez errado você não sei o que e aí a criança vai falar cala essa boca você não tem que falar nada como assim ouça o que ela tem para falar permita que ela coloque o ponto de vista dela chegue em determinados acordos isso é fácil não é não é fácil é muito mais fácil ser autoritário e dizer aqui quem manda sou eu quem põe as regras sou eu mas isso tem um preço tem um preço porque a gente está educando essa criança a longo prazo isso pode funcionar a curto prazo aí quando o menino tem 17 18 anos vai vir as consequências dessa forma que ele foi educado então a gente brinca tem uma brincadeira que diz tem que tratar bem o filho quando porque é ele que vai escolher onde que qual asilo ele vai nos colocar então muitas vezes eu acho que a próxima lâmina por favor deixa eu ver se essa os filhos tratam os outros da maneira que os pais os tratam e nos tratam também da forma que nós os tratamos então assim quando a gente percebe qual é lamentável um filho por exemplo desrespeitando um pai uma mãe idosa isso é muito triste é muito é muito triste eu particularmente fico muito me sinto muito uma situação dessas mas também será como essa criança foi tratada quando era criança é óbvio que quando ele é adulto ele poderia redimensionar isso é entrar no processo de reflexão se libertar perdoar e não reproduzir isso mas é bem complexo então os filhos tratam os outros da maneira que os pais os tratam o menino que na escola briga fala palavrão aonde que ele aprendeu isso aonde que ele viveu isso no contexto familiar então assim é a gente só vai ser respeitado se nós respeitarmos e não é porque a criança é pequena ou porque é nosso filho é que eu posso desrespeitá-lo e esperar que em troca ele me respeite é muito comum cala a boca para de gritar você está gritando se eu quero uma relação de respeito então eu tenho que respeitar também né então é e eu acho que seria acho que essa é a última sim e eu não sei é o latanista tá aí que bom gente desculpa isso falei muito nós estávamos escondidinhos esperando você acabar de falar Yara dá pra ficar a noite toda aqui te escutando falar porque é um tema muito bom eu acho que todos que são pais professores nesse momento estão assim realmente curtindo muito a fala é maravilhosa e ela só externa realmente essa concepção porque na verdade torna-se muito repetitivo os pais educam os filhos do jeito que foram educados e vai se tornar um ciclo vicioso e pra quebrar esse ciclo realmente só o neumunismo no momento que a gente se torna se sente parte do que todo está em mim eu respeito o meu próximo eu respeito os seres da criação eu não estou sozinha nesse mundo eu preciso de todos se eu tenho uma roupa hoje foi porque alguém fez e eu tenho que ser grata essa pessoa mesmo que eu não a conheça eu tenho que ser grata porque eu tenho oportunidade de estar vestindo uma roupa eu tenho oportunidade de ter uma casa porque alguém construiu fez todo o material quer dizer essa concepção tem que estar na gente a gente tem que perder aquela concepção ah não eu estou pagando então eu faço o que eu quero aquela questão assim tem muitos pontos que você falou assim que teríamos que perder horas em cada um dos itens que você levantou ali a questão porque são quando você falou assim não existe curso para os pais realmente não existem cursos para os pais mas existe a consciência a consciência está dentro de cada um de nós basta a gente sentar aquietar e consultar e pedir para a nossa consciência o que seria melhor fazer o que eu gostaria que me fizesse nessa situação se a gente então não precisa ter curso basta a gente silenciar e escutar a voz da consciência ela está em nós né Yara e eu tipo assim mas eu daí a gente pergunta quem é que consegue fazer isso a gente está numa sociedade que nem você disse que foi para dentro do presídio eu também fiz um trabalho no presídio e a gente percebe que para essas pessoas aprenderem a aquietar a sentir a escutar a voz da consciência a gente às vezes tem que ensinar porque a sociedade não está preparada para aquietar nós estamos numa sociedade que nos impulsiona a vivenciar muito mais o exterior né do que o interior aí como que está envolvendo a voz da consciência né então assim são muitas coisas que você falou que eu realmente assim tem eu citei os pontos que eu acho que eu vou ter que te convidar para nós voltarmos e ficarmos aqui outras horas falando porque realmente assim tem muito pano para a manga o Honório com certeza continuaria falando mais um tanto o Dada se eu largar na mão dele que ele larga falar fica uma hora só o Dada né Dada ele está quietinho esperando a vez dele agora eu não estou tudo é muita coisa boa Yara muita coisa boa realmente O Dada hoje está escutando mas eu gostaria agora de dar um pouco um complemento do ponto da neurociência que vai ser um ponte entre Yara e o Dada para deixar o Dada falar porque na fala de Yara é muito importante o que falou que os pais estão construindo os cimentos da casa essa casa do cerebro quando uma criança recebe afeto suas necessidades se desenvolve o que se chama em psicologia que pode ser uma live só para só desse tema e Yara experta nesse assunto o que se chama apego seguro mas do ponto de vista da neurociência quando essa criança tem essa base de que se sente querida se sente respeitada tem uma parte do cerebro que se chama a parte prefrontal medial é a parte de frente e a parte de dentro esa parte prefrontal medial é a parte que crea a integração neural faz que todas as partes do cerebro se conectem e faz que a pessoa se sienta segura de si mesma quando é adulto se relaciona armónicamente empáticamente com os outros mas que acontece quando uma pessoa como pesquisa que fez Jorge Barudi com crianças que sofriam maltrato a través da terapia a parte de que a pessoa vai mudando seu comportamento se faz análisis e se desenvolve essa área mas vejam bem e esta é a parte mais interessante quando uma pessoa medita a parte que mais se activa do cerebro é a parte perfrontal medial estamos curando nossas heridas o trabalho do 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 difundindo a práctica da meditação é um complemento para os pais amorosos de criar seres humanos mais íntegros incrível a colocação adorei essa apresentação tão científica mostrando ajudas nesse sentido meu querido irmão professor de mindfulness também que também meditação exatamente exatamente o que que eu tava escutando escutei a a Nanda Mai eu gosto muito do nome dela da Nanda Mai mas também Yara escutei escutei vou te contar você falou muitas coisas boas e fiquei com pena com as pessoas que esperaram muito tempo antes de nos conectarmos porque já passou o tempo ficou nove passado mas você trouxe em cada sua fala muito assunto de conversa em cada slide em cada linha tinha muito assunto de conversa aí quando você começou por exemplo falando do amor eu já escrevi mas amor sem limite o que que é isso aí apareceu né o que que amar é mimar aí quando você chega lá no lugar assim onde você fala que amor é diretamente associado a faculdade cognitiva né agora sim porque essa faculdade cognitiva não tem excesso não tem como se diz é um equilíbrio no caminho do intelecto né de se assegurar a a verdade da coisa a necessidade da coisa né você encontra até ateus pessoa que não acredita em Deus mas por ter desenvolvido uma faculdade cognitiva de pensar e analisar e tomar decisão você torna pessoas muito mais éticos do moral que a pessoa que crê numa coisa e segue porque eles têm medo de desagradar alguém de ir no inferno e na verdade a moral deles nesse caso não é a moralidade deles é uma maquininha um é uma máquina andando fazendo coisa por impulso e a faculdade cognitiva né como o meu irmão acabou de colocar o a mitaba né o né essa faculdade vai se desenvolvendo né através das visitas nas camadas da mente com a concentração e meditação né agora o elemento que também eu tava muito assim analisando muitas coisas né você falou bastante da família mesmo desse ambiente onde a criança tá criando e você explicou muito bem que seja a família de pai e mãe de eu sou um pai uma mãe um afetivo às vezes um cárcere às vezes um é bem às vezes um qualquer ambiente onde a criança tá desabrochando esse ambiente tem que ser amoroso aí tem uma brincadeira que queria te falar lá no início que o povo africano indiano né costuma falar assim quando estão brigando com alguém alguém vem brigar com eles fala para de brigar comigo o que que você acha eu comi o leite da minha mãe eu bebi o leite da minha mãe significa que eu teve o colo né eu teve o colo da minha mãe né a esse carinho todo e a questão que o Socrates pode colocar mesmo nessa conversa aqui né que também nessa parte da cognição é a questão do amor mesmo o que que é amor o que que é amar porque a sua apresentação toda tá circulando nesse espaço carinhoso amoroso mas também desafiante também de liberdade também de reconhecer que a criança tá com sua personalidade suas ideias e portanto vai fazer vai você vai entrar em embate com ele ou com ela e como se negocia isso tudo você falou tantas coisas queridas que eu acho você disse que não tem um livro para parentagem eu acho que já tem eu já tenho uma página escrita é eu acho que essa essa sua estuda o seu estudo se encaixa muito bem no humanismo e a questão dos pais educando educar não é descargar a sua frustração acima da criança educar é exatamente criar um ambiente para a criança desabrochar o que que ela quer ser a personalidade dela né e isso eu fiquei só preocupado com as regras não negociadas sabe não negociáveis né como que se fixa essas regras né são fixadas a partir da crença e análise cognitiva dos pais né mas agora tem que convencer a criança que essa regra realmente vai lá para nós é negociável é inegociável porque se ela é imposta também ela se torna um dogma acima da cabeça dele um dia vai chutar eu encontrei muitos pais né que impor a criança a ser um vegetariano não negociaram apropriadamente quando eles ganham adolescência eles chutam o vegetarianismo fora não querem saber do vegetarianismo mais agora tem criança pequeno de pequeno de ação vegetariana né finalizando-se a minha fala né a Isti fez o erro de me fazer falar né aí foi ajudada pela Amitaba né mas eu posso colocar que realmente um ambiente familiar amoroso é fundamental para o crescimento da criança é o processo de educação humanista que exatamente procura crescer um ambiente que seja na sala de aula que seja em família seja em qualquer lugar acredito que a Yara a Nanda Mai vai ter mais oportunidade de falar aqui sobre essa educação humanista ela foi uma das mobilizadoras né alguns anos das nossas escolas humanistas lá em Porto Alegre né ela foi alguém que trabalhou bastante na educação humanista da visão futuro depois de ter trabalhado na educação humanista lá na Europa né aí agora com essa exposição ao mundo acadêmico e vendo tudo o estilo de educação eu acho que vamos estamos somos fortunados né querida de ter você aqui as pessoas que perderam acho que vão ter chance de escutar de novo porque esse é o bom do stream do YouTube que as falas ficam acho que vamos ter essa chance quero lhe agradecer querida sei que você é muito ocupada fazendo um monte de coisa né e mais disponível esse tempo que está com os outros avante a capacidade que nós pais temos de influenciar os filhos é porque a gente tem vínculo afetivo com eles a gente só influencia quem tem vínculo afetivo com a gente quem nos ama nós temos poder sobre eles de influência quem a gente não ama não tem nós não temos poder de influência então assim o amor ele é transformador Oi Eva obrigada gratidão gratidão pela oportunidade também posso já fazer aproveite o dia não deixes que termine sem ter esquecido um pouco não te deixes vencer pelo desalento não permitas que alguém te negue o direito de expressar-se que é quase um dever não abandones tua ânsia de fazer da tua vida algo extraordinário não deixe que crer que as palavras e as poesias sim podem mudar o mundo porque passo o que passar nossa essência continuará continuará intacta somos seres humanos cheios de paixão a vida é deserto é oásis nos derruba nos lastima nos ensina nos converte em protagonistas da nossa própria história ainda que o vento sopre contra a poderosa obra continua tu podes trocar tocar uma estrofe nunca deixes de sonhar porque só nos sonhos pode ser livre o homem não caia no pior dos erros o silêncio a maioria vive no silêncio espantoso não ter resígnios e nem fujas valorize a beleza das coisas simples se pode fazer poesia belas sobre as coisas pequenas não atrai sonha suas crenças todos necessitamos de aceitação mas não podemos remar contra nós mesmos isso transforma a vida em um inferno desfruta o pânico que provoca ter a vida toda adiante procure desvivê-la intensamente sem mediocridades pensa que em ti está o futuro e encara a tarefa com orgulho e sem medo aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daquele que nos precederam não permitas que a vida se passe sem teres vivido Walter Itman 1819 parabéns pela live parabéns Iária parabéns Honório parabéns Dada e Ananda Mai maravilhoso o dia que eu não consigo assistir vocês eu fico triste como diz a poesia é um dos aqueles que nos precederam e vocês sempre trazem muita luz muita sabedoria muito conhecimento gratidão a Eva ela assiste todas as lives ela comenta ela está aqui a gente percebe ela sempre nos ouvintes ela é uma fã assim de carteirinha a musa a musa com suas poesias boas firmes da vida mesmo incrível mas vocês são seres de luz a gente que tem a graça de poder ouvir vocês que hoje nós fomos agraciados pela Ananda Mai fazia um tempão que nós tivemos uma conversa de tanto tempo com a Ananda Mai é verdade a voz a sutileza tudo eu falei tchai verdade dada verdade hoje aproveitamos ela bastante né eu também acho muito agradecido gente acho que a poesia foi maravilhosa podemos sincerar com ela já está bastante adiantado adiantado então gente muito muito agradecido de novo a todas né gratidão boa noite boa noite boa noite boa noite namastar todo mundo namastar boa noite boa noite boa noite boa noite